Oi gente, boa tarde, bom dia, boa noite, no seu horário que vocês vão estar me vendo Eu vou fazer, gente, aqui uma hidratação potente Por que? Vou usar o meu esterolzinho da cabana, comprei pequenininho, ele tá acabando Ele é maravilhoso, ele é lindo, ele é tudo, ele é maravilhoso, ele é babosa, tem tudo Não tô fazendo por pagando, por que eu comprei pequenininho? Porque o grande não deu pra comprar, então você já viu como pode fazer por pagando Vou usar a glicerina, ela repõe a água onde não tem Isso aqui é muito boa, gente, ela é maravilhosa, ela hidrata, tá bom? O que que eu vou fazer antes de eu usar ela? Vou colocar uma colher d'água Eu vou pôr com água filtrada, vocês que sabem, quiser pôr da torneira, vocês que sabem Eu vou pôr com água filtrada, vou diluir ela Ela é diluída, tá bom? Não é Vou pôr uma colher dela, que você vai ver a hidratação e o brilho que vai dar Vou medir aqui, que eu não sou de medir, né? Olha aqui Dendo d'água Dá, mas eu nunca fiz assim, vocês vão ver Eu vou voltar com isso aqui Aí é pra vocês verem como que vocês tem que diluir, tá vendo? Por que? Às vezes no creme ela não fica diluída desse jeito No creme ela não dissolve Então vocês diluem ela na água primeiro Vocês vão fazer isso aqui Desculpa aí gente, cai mesmo Olha isso aqui Tá? Deixa eu dar uma vaga no vídeo Vou tampar aqui Vocês viram que foi uma colher dessa grande Vou voltar com ele pra cá Mais nada, mais nada, só isso Vai aqui O que eu vou fazer? Você vai usar toda a madame? Não, se sobrar eu... Eu pardo Vou passar ela aqui no meu cabelo Olha isso aqui Olha isso aqui Olha a maciez Olha a maciez desse cabelo Olha o brilho Olha o brilho Eu gosto demais de mostrar a vocês o brilho do cabelo Cabelo sem brilho não dá Olha o brilho Vocês vão diluir ela na água Não sobrou aqui Vou raspar Olha aqui gente Derrete Derrete o cabelo O amasterol gente é maravilhoso É a griseirinha Eu comprei esse pequenininho Porque é o que deu pra comprar Olha o brilho Olha o brilho Olha a diferença desse cabelo aqui Olha a maciez Enfia o azul Enfia o azul Enfia os dedos Tá? Eu vou voltar Vou mostrar pra vocês Como que é Que vai ficar esse cabelo Essa hidratação é potente Vou rapar aqui mais Aqui da vasilhinha também É potente É maravilhosa Pode ser com cabelo limpo ou churros Pode ser tanto faz Com cabelo limpo ou churros Tanto faz Vai ter que lavar o cabelo Vai ter que lavar o cabelo Tá bom? Passa O resto Só abraça E passa assim Passa só nas pontas Olha isso aqui Deixa eu voltar Correr Que vocês vão me contar O que é isso aqui Vocês vão me contar Tá bom gente? Cabelo é crespo Assuma o cabelo crespo O cabelo é bom É grande Cuida Porque pode cair Pode quebrar Não deixa acontecer E já aconteceu comigo É muito ruim Tá bom? Então cuida do cabelo Não deixa mesmo Pode quebrar Até quebra forte mesmo Eu gosto de passar aqui No meu sombracinho Porque é crescer o cabelo Aí Deixa eu pegar a toca Cuida do seu cabelo É perigoso Tem que cuidar mesmo Principalmente Quem usa química Tem que cuidar mesmo Pode vir quebra Entendeu? Pode cair o cabelo Então tem que tomar cuidado Demais A gente conhece Tá? Tem que tomar cuidado Porque tem o cabelo lindo Maravilhoso Que não vai cuidar Igual vejo aí Muitas aqui No Youtube Nós cuidamos do cabelo Aqui Tem o cabelo lindo Maravilhoso Taca creme Dá um com o creme no cabelo Falei Você é doida? Dá um Dormir com o creme no cabelo Cresce o cabelo Gente Cresce o cabelo Cuida do cabelo Tem o cabelo lindo E maravilhoso Mas faz isso Tá errado Tá completamente errado Tá bom? Cuida do cabelo Vamos cuidar de nós Fica com Deus Jesus abençoou Um beijo A todos os meus inscritos Meu seguidor Obrigada por tudo Tchau Fica com Deus Mas eu volto Vamos ver como é que ficou A hidratação aí com o hemasterol Vocês viu que eu comprei pequenininho Porque não deu Eu comprei um grande A glicerina aí Eu já tinha glicerina Tá bom? Tá acabando também Mas eu vou comprar Se Deus quiser Deus quer Vou mostrar a hidratação aqui É maravilhosa Faz Mas é muito boa Ótima Ó isso aqui Ah, madame Mas o cabelo Tá desmaiando Gente, eu não faço escova Parei com escova Eu parei Há anos Nossa, antes de começar o vídeo Antes de eu começar a fazer vídeo Parei com isso Não tem isso mais não Não tem Por que eu não fazia? Porque eu não fazia Eu não fazia Nimi Eu passava no salão Eu falei pra vocês isso já Eu saia quatro da manhã Pra trabalhar Entendeu, gente? Só que antes Um dia antes Eu já ligava E marcava Eu chegava uma hora da tarde Já passava no salão Pra fazer progressiva Cadê? Gente Não faz isso Olha aqui o cabelo Com a hidratação Receitinha caseira Faz tudo aí Que vocês vão ver O que que é Olha isso aqui O cabelo muda O cabelo muda Muda, tá bom? Eu não vou cortar essa franja Por quê? Eu não gosto de franja Eu não vou cortar ela Pra vocês E o tamanho que ela vai ficar Ela vai vir aqui Tá? Olha onde que ela já tá Eu não gosto de franja mesmo Então Vou mostrar pra vocês Aqui o tamanho que tá O cabelo Tá? Olha isso aqui Vai dar pra vocês ver Quem falava Meu cabelo não cresce Seu cabelo não cresce Você faz isso Você faz aquilo Seu cabelo não cresce A única coisa Que eu não uso No meu cabelo É química A única coisa Que eu não uso No meu cabelo É química Tá bom? Não uso química No meu cabelo O resto eu uso tudo Arroz Água de arroz Creme de arroz Tudo, tudo, tudo Vocês veem aí Os tônico Não para com o tônico Os tônico são maravilhosos Não para Entendeu? Essa hidratação aqui Ela é maravilhosa O amesterol já tem a babosa Ele é muito bom Ele tem tudo nele Ele é bom demais Não estou fazendo pagando Não estou fazendo pagando Masterol Não Ninguém Não vou fazer pagando Nada não Tá bom? Faz isso aí Depois vocês vão me contar O que é isso aqui Tá? Olha o brilho do cabelo Sem um espigado Nada Muito bom Maravilhoso Inscreve aí o canal Deixe o like Muito obrigada Por tudo Que Jesus abençoe vocês Um beijo Para a Tatiana Nunes Para a Maria Para a Lúcia Tanta gente Nossa Se eu for lembrar Meu Deus É muita gente Carme É gente demais Um beijo Um abraço Para todas as mães Para todo mundo Fica com Deus Que Jesus abençoe Tchau Faz isso aí Tá bom? A touca Que lisa o cabelo É isso aqui Isso que alisa o cabelo Não adianta Fala que não alisa Não que alisa Alisa sim Deixa o cabelo Alinhado Tá bom? Beijo Deixa o like É muito importante Já falei Né? Então Até a próxima Fica com Deus Faz aí a receitinha Beijo